E aí, seus figuras? E o melhor de tudo é que eu vou usar plugins 100% gratuitos. E se você não me conhece, meu nome é Cris, sou criador do site CursoSão.com.br, onde eu ensino vídeos, como gravar, editar, mensagem, salva, serializar, dar uma passada no meu site para você aprender a produção musical. Se você não está investindo, não tem problema, vou deixar o link do meu mini curso gratuito. Então, se inscreve no canal para você aprender sem precisar passar nervoso. Tudo o que você precisa para aprender produção musical está aqui no meu canal e nos meus cursos. Eu também vou deixar o link aqui que tem meu plugin Magic Vogue, o plugin mais fácil para você mixar. Vou deixar o link do meu midi pack, que é a forma mais fácil de você compor e produzir sem precisar saber teoria musical. Bom, nessa música, o mais interessante é que eu vou usar só o computador. Eu não vou usar mais nada. Eu estou aqui me limitando aos plugins gratuitos e tudo que o meu computador pode me dar. Beleza? Bom, normalmente... Ah, não vai começar a peidar a mouse. Por favor, não peida não. Para você tocar a bateria no Studio One, é muito simples. Você aperta a tecla Caps Lock e aí vai aparecer um tecladinho. E aí você pode escolher as oitavas também. Aí você tem que procurar onde estão as peças que você quer. Normalmente, o bombo está lá para o C1. Antes de qualquer coisa, eu tenho que clicar aqui no Rec, né? Para eu conseguir escutar o Rec e o monitor. E é isso mesmo, estava lá no C1. E aí, vou pôr para gravar. Posso clicar aqui no Rec ou apertar o atalho asterisco. E aí, eu vou dar o Rec. O legal é que você não precisa tocar tudo direitinho, porque você pode sempre quantizar. Quantizar é colocar no tempo. Provavelmente, algumas notas vão ficar muito quadradas, porque tem uns bumbos meio atrasados mesmo. Essa é a ideia. Meio adiantados, meio atrasados. Vou dar um kick que vai quantizar automaticamente. Você veja que ele já andou. Viu que esse bumbo não ficou tão malandro, né? Para ter uma malandragem, para ter esse negócio do hip hop, você tem que ter um atrasinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Command Z para desfazer o Ctrl Z no PC. Vou selecionar todo mundo, menos os bumbos. Vou dar o Quantize. E vamos ver como é que fica agora. Beleza. Então, eu vou usar só o primeiro loop e vou duplicar todo o resto. E eu posso duplicar por aqui. Posso deletar essa parte aqui. Colocar onde eu quero que ele comece. E selecionar todo mundo. Apertar a tecla dele. Já vai duplicar. E pronto. Beleza. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o teclado. Vamos tocar o teclado com o teclado do computador. Você não precisa de um controlador MIDI para começar a fazer música. O primeiro acorde é um Dó menor, que eu estou usando o piano da Spitfire Audio Soft Piano, que é um plugin gratuito da Spitfire. Então, eu vou tocar aqui. Tônica, terça menor, sétima e nona. Quando você toca um acorde com sétima, você não necessariamente precisa tocar a quinta. Muitas vezes a nona fica muito mais sofisticada. Então, eu vou tocar só esse acorde primeiro, meio que para ele pegar isso aqui. Esse meio que arpejado, né? E meio que pegar o ritmo. Daí, depois, eu faço os outros acordes na mão mesmo. Legal. Vou arrastar aqui até o fim, para eu ter uma região até o fim. Vou dar dois cliques. E aí, é o seguinte. O Studio One é muito legal. Ele... Não tem sentido. Não falei com você. Não preciso de você. Vai embora, Siri. Siri indo embora. Foi zoada essa piada, né? Foi zoada. É que eu sou o rei da comédia. O Studio One tem um recurso muito legal, que é esse chord track. Então, se eu escrever os acordes aqui em cima, que eu quero, ele pode pegar uma região midi e transformar essas notas exatamente no acorde que você tem aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar aqui, né? O que eu já fiz, para a gente economizar um pouquinho de tempo. E aí, beleza. Agora, essa pista aqui, clicando no izinho na informação, tem aqui o Follow Chords. Se você colocar o Narrow, ele vai tentar fazer um Voice Leading melhor. As melhores notas para que ele encontre exatamente o menor movimento. E aí, eu vou diminuir isso aqui. Vou duplicar aqui. E aí, agora eu vou juntar todo mundo usando o G. Veja que ele já transpôs, porque ele está usando aqui o Follow Chords Narrow. Então, ele pegou aquele Dó e transformou num Sol menor com sétima. Mesma coisa para o Fá aqui. Muito louco, né? E aí, chegou a hora de gravar a guitarra. Se você não toca guitarra, não toca nenhum instrumento, você podia procurar algum sample, algum loop na sua livraria. Se você tiver, seu próprio Studio One tem uma livraria. Você pode dar um Browse lá e procurar. Nessa guitarra aqui, eu estou usando o Ampire, que é o simulador de ampli que vem junto com o Studio One. Coloquei um Chorus, um Delay. Estou usando um compressor. Para ele deixar a guitarra um pouco mais no mesmo volume, no mesmo lugar. E um Reverb. Então, vou vir para o começo, vou começar a gravar. Lembrando de você tirar o Reggae dos outros canais, para você não gravar por cima o que você já tem. Beleza. Já gravei a guitarra. Vou desplugar ela aqui. Você poderia estar usando a saída do seu PC também, usando o Eyes for All. Eu ensino isso como gravar direto no PC sem precisar disso aqui. Só tem um cabinho adaptador. O legal do Studio One é que ele pode também condizar áudio. Se eu achasse que essa execução não estivesse muito boa, eu posso vir aqui e dar um Q. Ele já vai colocar no tempo também. Tá ok. E aí, por último, o baixo. Como é que eu fiz o baixo? Eu primeiro imaginei o tempo que eu queria e toquei só a tônica e depois fui adicionando outros intervalos. Mas vamos lá. Normalmente a gente quer um baixo entre Dó, Zero e no máximo Dó, Dois. Comecei aqui no Dó, Um e depois trouxe aqui pra baixo. Eu reescrevi. Normalmente é assim que eu faço. Eu escrevo alguma coisa e depois eu vou reescrevendo o que for preciso. Trazer de novo aqui o Caps Lock. Dar um Reck no baixo. Esse aqui foi o próprio Mai Tai que vem com o Studio One. Peguei um preset Init. Comecei do zero. Foi só mexendo e desenhando o meu próprio synth. Mas você pode escolher qualquer preset. Normalmente você vai querer um baixo mais Lo-Fi. Ele não tem muito agudo, então você tem que dar uma filtrada nos agudos. Basicamente isso que eu fiz. Desenhei um pouco aqui o envelope que eu queria. Coloquei aqui um pouco de Modulation. E já tem um sonzinho de baixo decente. Então vamos lá. Vamos gravar. Então eu já tenho aí meio que o ritmo que eu já estava imaginando. Que eu não sei se eu vou quantizar porque é legal ter esse swing. Veja que entre os instrumentos eu estou sempre procurando espaço. Quando um sai, o outro entra. Às vezes as coisas podem tocar ao mesmo tempo. Você vê que eu tenho o piano tocando. Logo depois eu venho a guitarra nos intervalos do piano. Nos espaços do piano. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou cortar aqui. Vou duplicar. Ter certeza que esse cara aqui está usando o Follow Chords. Vou mudar para baixo. E aí ele já vai encontrar aqui as notas. Beleza. Seleciona todo mundo. Vou juntar aqui. E aí eu vou começar a desenhar um pouquinho. Então Dó menor. Eu posso vir aqui mudar para um Mi bemol. Que é a terça. Fazer alguns movimentos clássicos. De baixo. Beleza. Por último, eu vou colocar um ruído de vinil. Você pode usar um plugin da Isotope chamado vinil. Ou você pode usar algum tipo de sample. Eu baixei uns samples de vinil gratuitos. Vou deixar o link aqui embaixo. E aí eu fui editando do jeito que eu achava melhor. Fui copiando, colando. Escolhi um que eu gostei mais. Esse aqui ficou mais ou menos assim. Enfim, fui copiando e colando. Não tem ritmo nenhum. Então você pode copiar e colar do jeito que você quiser. E no final, o nosso Beat Lofi ficou assim. Dei uma pequena mixada aqui. Coloquei. Um equalizador. Trazendo um pouquinho mais de médio. Um pouquinho mais de médio grave. Cortando um pouco de agudos. E um pouquinho de grave. E aí. Veja como ele era antes. Como ele ficou um pouquinho mais fechado. Eu criei uma, duas, três melodias. Tirando o que já tinha. Que era basicamente um teclado, um baixo e uma guitarra. E aí eu vou mostrar a primeira melodia que é essa aqui. Bom, então como você pode ver aqui, eu tô indo ao menor. Como é que eu estruturei essa primeira parte? Bom, lembra que o timbre que eu tô usando é um preset do Exhale. Que é um engine de voz da Output. Simplesmente escolhi um preset lá que eu gostei. E eu comecei com um motivo ou uma frase. Que tá tocando as notas da escala de Dó menor. Quando eu tô tocando Dó menor, veja que é muito importante que você faça as anotações na sua sessão. Aqui o Estudião, além de servir como anotação, ele também pode usar isso pra aplicar esse acorde em alguma pista midi. Eu tô tocando Dó menor aqui. Só que eu tô tocando um, dois, três, quatro e cinco. Veja que eu não tenho saltos muito grandes. Muitas vezes, saltos grandes é difícil da pessoa memorizar. É lógico que nem sempre saltos grandes são ruins. Eles são bons. Se você for ver as melhores melodias do mundo. Pulos de sextas, de quintas, de oitavas. Agora, pra gente não chamar muita atenção e encaixar bem na vibe da música. Eu fiz uma melodia fácil de cantar. Então, normalmente, numa melodia, uma coisa legal. Você cria a repetição. Então, eu vou criar dois motivos, duas partes dessa melodia que vão se repetir. Então, a primeira parte seria meio que uma pergunta. E essa é a resposta. E aí, eu vou repetir isso. Porque se você não repetir, a pessoa não vai conseguir decorar e lembrar essa melodia. Então, vamos lá. Deixando espaço pra outros instrumentos e outras melodias que eu vou colocar depois. Essa é a pergunta, a primeira parte. De novo. Na segunda parte, eu tenho só uma repetição da tônica na melodia. E aí, veja que eu deixei espaços pra colocar outros instrumentos. Isso é muito importante. Porque tem uma conversa entre os instrumentos, entre as melodias e contra-melodias. A segunda melodia que eu coloquei foi uma melodia que, em geral, faz um movimento contrário. E isso sempre funciona muito bem. Melodias que têm um movimento contrário. Aqui, eu basicamente tô tocando algumas notas da escala também. Mas tentando usar notas bem consoantes, né? Em termos de repouso, a gente tá usando algumas notas consoantes. Então, tem um Dó. Tocando um Sol em cima do Sol. Fá em cima do Fá. Não tem como errar. Sol em cima do Sol. Então, basicamente, eu tô tocando as tônicas. Mas eu tenho umas notinhas de passagem. Então, não tem como errar aqui. Principalmente, se a gente estiver fazendo um movimento contrário. E tocando notas do acorde. Tranquilão. E aí, ouvindo os dois juntos. Nesse outro timbre aqui, eu usei esse plugin Portal. Pra trazer um pouco de movimento. É uma coisa que sempre ajuda muito. É você colocar algum tipo de plugin. A default tools. Que vá adicionar algum tipo de movimento. Algum tipo de efeito. Então, eu tenho milhares de presets aqui. Simplesmente, escolhi esse aqui. Depois, eu tenho o que eu chamo de Brass. Que é meio que uma ideia de um lápis de metais. Tô tocando aqui. Um intervalo de quinta e de quarta. Imagina uma metaleira. Mas, como é um som muito mais tranquilo, né? Dei uma filtrada. E também não tá muito alto. Mas, veja bem. Onde que tá entrando, né? Tá bem no buraco da melodia. Isso é uma dica muito importante. Não toca tudo ao mesmo tempo. O tempo todo. Deixa espaço pra outros sons. Assim, você consegue criar uma conversa entre os instrumentos. E um instrumento acaba complementando o outro. E a música fica muito mais rica. Outra coisa que eu adicionei aqui foi um filtro. Se a gente der uma olhada aqui na automação. No plugin da Outputs também. Nesse filtro. Acho que vai se mexer, ó. Viu? Ó. Eu vou fechando o filtro, né? Tem uma entrada mais forte. Então, dá até uma dinâmica também pra execução. E eu também coloquei um plugin de movimento aqui. Só que ele tá desligado. Vamos ligar o Movement. Que é um outro plugin da Output. Que também tem essa mesma ideia. Só pra descaracterizar um pouquinho o Brass. Principalmente porque eu não quero uma coisa muito agressiva nesse som. É bem tranquilão. Bem chill, como a gente fala aqui em inglês. Eu gravei uma ideia de voz. Uma ideia de rap em cima dessa base. Que eu ainda não terminei. E inicialmente eu gravei de uma forma mais linear. Aí eu fui cortando e picotando essa execução. Porque ela é basicamente sem tom. Ela é mais rítmica. E fui também desenhando de acordo com os espaços, né? Da mesma forma, como a voz vai ser a melodia principal. A coisa que a gente vai lembrar mais nessa música. Eu tentei alternar ela com essa metaleira, né? Porque nem sempre você vai cantar em cima da metaleira. Normalmente a metaleira, ela tem uma conversa e resposta com a melodia principal. Então aqui a gente tem bastante coisa acontecendo em termos de melodia. E eu acho que vai dar pra exemplificar pra vocês. Como você pode trabalhar a sua melodia em qualquer estilo. Em qualquer música. Em termos de pergunta e resposta. Como você evitar conflito entre as melodias. E também usando diferentes partes do espectro de frequência. Diferentes timbres pra que você não confunda a sua audiência, né? E pra que cada timbre preencha um espaço do espectro e complemente o outro. Vamos ver como é que ficou. Aqui também é uma voz demo, tá? Bem jogando em cima assim só pra ver como ia ficar. Pra escrever tem que ter muita responsabilidade. Porque a qualidade da tua caneta pode mexer com a realidade. De muita gente transformando vidas, influenciando gerações. Gerando love and peace. What is this? A paz tá dentro de você. Tá difícil de entender pra escrever. E aí você percebe que fica um pouco estranho quando eu vou tomar respiração. Parece que eu vou falar, mas eu não falo. Mas como eu disse, aqui é só uma voz guia pra gente ter uma noção de onde eu colocaria uma voz. E normalmente a pré-produção ou a mesma parte da composição você faz meio que assim. Você faz uma voz meio que guia e vai adicionando e tirando coisas conforme vai funcionando ou não. E depois, quando você estiver feliz, meio que com uma estrutura, você pode regravar tudo com o melhor microfone. Num dia que você aqueceu a sua voz. E prestando atenção em parte por parte. Isotope. Vinil. Um plugin gratuito que você tem que ter pra fazer as suas produções. Você tá procurando um plugin pra trazer aquele som vintage, aquele som de scratch, aquele som de vinil. O vinil foi atualizado há pouco tempo. Sempre foi um plugin gratuito. Só que agora eles deixaram esse plugin muito mais top. Esse plugin vai trazer pra vocês simulações de vinil dos anos 30. O meu cão está latindo. E... Pode parar de latir, Marcos. Quer matar o carteiro, provavelmente. Ele não gosta de carteiro. Olha. Olha. Bom, esse plugin simula a vinil dos anos 30, 50, 60, 70, 80 e 2000. Você pode aplicar ele no master, em pistas individuais. Ou simplesmente como um efeito individual. E dá pra fazer muita coisa legal. Vou dar aqui uma amostra pra vocês. O que esse plugin pode fazer. Sem plugin... Vou ligar o plugin. Tem que ter muita responsabilidade. Ai, mutou tudo. Por quê? Que caralho é esse? Que caralho é esse? Que caralho é esse? Então eu vou dar uma pequena amostra pra vocês desse plugin. Ele tá insertado no master. Tá desligado. Quando eu ligar, você vai escutar todo o som de ruído dele. Vamos ver no contexto. Desliguei. Vou ligar, hein? Muito top, né? Bom, esse plugin serve tanto pra Mac quanto pra PC. Você tem que baixar no site da Isopte... Vou deixar o link aqui embaixo pra você poder baixar esse plugin. E você tem vários controles diferentes. Primeiro, o Dust. Que são aqueles pontinhos que a gente tá acostumado. A gente tem o Scratch. Só que só vai conseguir escutar Scratch quando tiver dando Play. Que vão ser pulos no disco, né? A gente tem o Ruído de Mecânica. Que é o Ruído Mecânico gerado pela rotação do disco. Ruído de Elétrica, 50 ou 60 Hz. A gente tem o Warp, que seria o disco mudando de velocidade durante a rotação. Então, você vai sentir uma pequena desafinada e uma pequena modificação no tempo. Também, você tem que estar tocando pra perceber. Isso você tem que tomar cuidado porque desafina bastante. Mas, dependendo do efeito que você tá procurando, pode servir sim. Você também tem o Wear, que seria o quanto esse disco tá desgastado. Quanto mais Wear você tem, mais fechado vai ficar o som. Provavelmente, vai perder agudos. Deixa eu mostrar pra vocês no contexto. Além de tudo isso, você também pode escolher de que decta... Além de tudo isso, você também pode escolher de qual decta... Decta, decta. Tá difícil de falar década? Além de tudo isso, você também pode escolher qual década é esse vinil. Dos 30. Bem fechadinho. Conforme a tecnologia vai evoluindo, o som vai ficando mais aberto. Mais grave e mais agudo. Com a realidade de muita gente transformando vidas, influenciando gerações. Você também pode adicionar artefatos lo-fi. Mas tá dentro de você. Pra escrever tem que ter muito... Que seria um down sample em termos de beat, mas só que com uma característica vintage. Como se tivesse uma baixa taxa de beats, mas um equipamento mais vintage. O spindle, que é uma das minhas coisas preferidas, que eu já mostrei pra vocês no começo. A gente transformando vidas, influenciando gerações. E o RPM, que seria a rotação. A paz tá dentro de você. Pra escrever. Bom, é basicamente isso. Muito fácil de usar o plugin, gratuito. Se você curtiu, se inscreve no canal. Dá a voadora no like. Deixa no comentário o que você quer ver no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. E como sempre, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. E como sempre, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. E como sempre, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Obrigado.